Vai! Vamos animar! Que era isso que a Marília trazia pra gente Disse aguentar a bebida Tomou tua seguida A pena confiou Ainda não lembrou No refresco a sua memória Tentou agarrar o cachorro Derrubou a caixa de som pra varia Se queimou Tentou até ligar pro ex A sua sorte eu não deixei Já tava tudo rodando, rodando Pedi outra rodada Olisa, sentava a bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Olisa, sentava a bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara A minha, sentava a bebaça Subindo na mesa Virando garrafa A minha, sentava a bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Eita, papai Sério? Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida A pena bambiou Ainda não lembrou Por refrescar sua memória Tentou a garra O garçom derrubou a caixa de som pra varia Se queimou Tentou até ligar pro ex A sua sorte eu não deixei Já tava tudo rodando, rodando Pediu outra rodada Amiga, a minha, sentava a bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga, sentava a bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, sentava a bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Tomou tudo, tomou fora